Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um podcast Copacol. Muito prazer. Sou Valdeci Xavier, jornalista da Copacol, e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, um assunto que preocupa a saúde pública, preocupa também o público feminino, que é o câncer de mama. Estamos no mês de outubro, um mês dedicado à prevenção e orientação e também conscientização contra o câncer de mama. E para isso, nós recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Carla Pitol, mastologista, ginecologista e também médica do trabalho na cooperativa. Doutora Carla, seja bem-vinda ao podcast Copacol. Obrigada, Xavier. Uma boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui com você. Doutora Carla, antes da gente entrar no assunto câncer de mama, vamos falar sobre esse assunto hoje, um assunto muito importante, mas eu peço que você nos apresente, se apresente, conte um pouquinho da sua história na Copacol, da sua trajetória profissional enquanto médica do trabalho na nossa cooperativa. Bom, eu iniciei na Copacol, eu sou gaúcha, formada na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Fiz seis anos de faculdade em Santa Maria, dois de especialização lá em ginecologia e obstetrícia, e eu fiz mais três anos em São Paulo, de mama e cirurgia oncológica pélvica. E logo que eu terminei a minha especialização em São Paulo, uma pessoa muito especial, que é o doutor Manuel, me convidou para que eu viesse até a Copacol. Então, em 2004, final de 2004, eu iniciei o trabalho nessa cooperativa, que é tão importante para a região, tão importante para todos nós, né, Xavier? 2004. E até hoje com a gente aqui, trabalhando, cuidando das pessoas, cuidando da saúde das pessoas. Que é o nosso dever, né? Isso. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, câncer de mama. Como que o profissional detecta o câncer num paciente e até o paciente também. Como ele percebe ou ele desconfia que ele está com essa doença, principalmente a mulher, com relação ao câncer de mama. Como ele é detectado? Bom, o câncer de mama, ele constitui uma das principais causas de morte em mulheres. E por que que ele tem, né, essa infeliz estatística? Porque normalmente ele é diagnosticado numa fase muito tardia. Então, o diagnóstico tardio do câncer de mama, ele é, infelizmente... Dificulta o tratamento. Ele dificulta, ele não dificulta. Ele acaba penalizando muito mais a mulher pelas etapas que precisam ser feitas. Na verdade, a gente fala penalizando, mas não é isso, né? É a solução, né, pra aquela doença. Mas, enfim, quando você tem um nódulo muito pequenininho, que não é palpável, que ele é ainda, né, impalpável. E que é detectado por um exame, que é a mamografia, que é de fundamental importância. Eu falo que é a chance de cura da mulher. É, claro que todo nódulo palpável não significa câncer. Então, eu falo pras pacientes, quando você palpar algo na sua mama, você não te preocupa, porque não, aquele nódulo pode não representar um câncer. E na grande maioria, os nódulos palpáveis não são carcinomas. Porém, o nódulo palpável é o indício, né, que você possa estar com câncer de mama. Inversão do mamilo, os mamilos são simétricos. Quando o mamilo vai pra dentro da mama da mulher, isso pode indicar um câncer de mama. A assimetria nas mamas, então, tem vários sinais e sintomas. A assimetria, uma das mamas muito vermelha, pele em formato de casca de laranja, descarga papilar, que é a saída de líquido pela mama, principalmente quando esse líquido é sangue ou água de rocha, são líquidos suspeitos pra câncer. Então, tem N sinais que tem que ser, né, que a mulher tem que se atentar. Qualquer alteração nas mamas, a gente sempre orienta e procure um ginecologista, preferencialmente o mastologista, que é o especialista em mama. Doutora, o que leva a pessoa a contrair um câncer? Quais são as características, os fatores que fazem com que a pessoa possa contrair essa doença? O câncer de mama, ele é uma doença multifatorial, né, entre os fatores principais, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né, alimentação inadequada, gestação tardia, né, hoje a mulher tem uma vida muito ativa, profissionalmente, então ela tende a retardar a gravidez após os 35 anos. Então, a gravidez tardia também é um fator de risco. Não amamentar também é um fator de risco, então são N fatores que constituem essa doença multifatorial. Além da mulher, o câncer de mama pode atingir o homem? 1% dos carcinomas de mama se referem ao homem, né, então ocorrem no homem. Então, a gente fala assim, homem identificar uma lesão endurecida atrás do mamilo, essa lesão pode indicar um câncer de mama, e você precisa procurar o especialista, que é o mastologista, para que seja feito o diagnóstico. E o tratamento é o mesmo? O tratamento é muito semelhante ao tratamento que é realizado na mulher. Mamografia, ecografia. E quais são os tipos de câncer? A gente sabe que não é só um, são vários tipos de câncer de mama que pode atingir a mulher. Quais são esses câncer? Nós temos o carcinoma lobular, o carcinoma ductal, lobular invasivo, ductal invasivo, medular, tubular, inflamatório. Destes, o mais frequente é o carcinoma ductal invasivo ou infiltrativo. E o tratamento é o mesmo para todos? Não, o tratamento, ele depende muito da fase em que é feito o diagnóstico. E eu sempre falo para os pacientes, você nunca pode conversar com a sua amiga porque o tratamento da sua amiga é um, é distinto. O seu possivelmente será outro. Quando o carcinoma, ele está muito avançado, inicia-se o tratamento pela quimioterapia e não por cirurgia, que a grande maioria das pessoas leigas interpretam a cirurgia como tratamento. E como o carcinoma de mama é uma doença sistêmica desde o diagnóstico, alguns tipos de carcinoma, nós precisamos realmente iniciar com a quimioterapia, reduzir o volume desse tamanho, o volume, o tamanho do tumor, para depois, posteriormente, ser feita uma cirurgia, para ser complementado com hormonioterapia ou quimioterapia mesmo e radioterapia. Tem casos que a gente já observou que tem casos que a paciente, a pessoa que está com a doença na cirurgia, acaba também tendo que retirar a mama. Acontece, é muito frequente isso? Hoje em dia, com esse advento do diagnóstico precoce, a gente tem realizado menos mastectomias. A mastectomia é retirada total da mama. Porém, Xavier, tem alguns casos em que não dependem também só do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental. Porém, quando há lesões em todos os quadrantes da mama, mesmo que lesões muito pequenas, a mama precisa ser retirada. O que a mulher tem que saber hoje em dia? Que ela também tem acesso a uma reconstrução imediata. Então, normalmente, quando você retira a mama, você tenta programar uma... Desculpa, me fugiu. É a mastectomia com reconstrução. A palavra é reconstrução. Não necessariamente ela precisa ser imediata, ela pode ser postergada, porém, a mulher não vai para a cirurgia com aquele que eu vou ficar sem a minha mama para a vida inteira. Não, hoje se faz reconstrução, seja pelo plástico, seja por uma equipe especializada. Então, a gente sempre tenta programar quando há indicação de uma cirurgia mais agressiva, a reconstrução. Doutora, e afeta o lado psicológico isso? Com certeza, né? A mama é um órgão que representa muito para a mulher. Então, a retirada de uma mama, você tem que trabalhar muito... O emocional da pessoa. O emocional, estar junto com a mulher nesse momento, que é fundamental, a família, o esposo, né? Eu sempre falo assim, não fica perguntando, não fica julgando. Não toca no assunto. Não toca no assunto e ajuda, né? Ajuda, mostra que sempre há uma esperança. Então, o câncer de mama hoje, felizmente, ele evoluiu muito no diagnóstico e tratamento. Então, nós sabemos que é uma doença que é passível de cura, né? Quando o diagnóstico é precoce, esse índice de cura é maior que 95%. É alto, né? É altíssimo, né? Então, a gente... Não só o de mama, todos os cânceres, né, doutora? Todo. Todo carcinoma com diagnóstico precoce, ele tem uma porcentagem de cura muito grande. Mas a chave é diagnóstico precoce. Doutora, quando se fala em câncer em uma pessoa, não só na mulher, na mama, no útero, no ovário, são os que mais acometem as mulheres, mas também no homem, na próstata, né? No fígado, é comum também no homem, no intestino. A pessoa, psicologicamente, quando toca no assunto câncer, ela emocionalmente já adoece mais? Com certeza, porque o câncer, ele remete à morte, né, Xavier? Então, infelizmente, a palavra câncer remete à morte. Uma palavra medrosa, né? Que é medrosa. Isso, é uma palavra que é como se sepultasse a sua vida. Em algum momento... Só que, na realidade, já não é mais assim, né? Não, não é mais assim. Pode ser que no passado já foi, mas a tecnologia hoje, o avanço da medicina, já proporciona uma realidade diferente. Com certeza. Tanto que a gente, hoje, nós observamos, mesmo os homens com câncer de próstata, vivendo muitos anos com uma doença até um pouco mais avançada. Então, quer dizer, o avanço da medicina traz esses benefícios. Então, realmente, o que a gente tem que focar é diagnóstico precoce. Agora, com relação à idade, influencia? A idade influencia. Para câncer de mama, quanto mais idade, maior a probabilidade de apresentar a doença. Então, é muito comum no consultório, as pacientes me falarem assim, ah, mas doutor, eu estou com 70 anos, eu não quero mais fazer exames. E a gente sabe que eu tratei, no último mês, três pacientes com 80 anos, né? Então, não tem idade para a doença. A gente sabe que a incidência na mulher jovem aumentou muito, infelizmente, né? Mais de 30%. Por que será? Os fatores, né, Xavier? Sedentarismo, alimentação inadequada, estresse. Tabagismo. Eu não falei anteriormente, é um fator muito importante, o estresse. O tabagismo. Então, hoje, você vê a mulher fumar muito mais do que no passado. Bebida alcoólica. Então, todos são fatores. Gestação bem tardia, não amamentar. São fatores que, realmente, como eu falei, é uma doença multifatorial e que, infelizmente, tem afetado bastante a mulher jovem também. E a probabilidade de cura, você já acabou de comentar, quando é diagnosticado precocemente, é de 95%, né? Mais que 95% de chance de cura. Quando você diagnostica um carcinoma bem no início, aquela lesão não palpável, pequena, o teu índice de cura, que são os carcinomas em situ, tem esse índice maior que 95%. E a pessoa que contrai essa doença, ela está mais, melhor dizendo, o tratamento, a quimioterapia é a melhor indicação do tratamento ou tem outros métodos de tratamento a não ser a quimioterapia? Não, a quimioterapia é um aliado muito importante, porém, né, tem N fatores no câncer de mama que vão direcionar o tratamento. Você pode iniciar pela quimioterapia, fazer a cirurgia, posteriormente uma hormonioterapia ou mesmo a quimioterapia. Então, hoje, nós temos, tem a imunoterapia, né? Então, quer dizer, tem N tratamentos que são fundamentais e a evolução da medicina tem nos mostrado isso a cada ano. doutora Carla Pitol, médica do trabalho na Copacol, e como que a doutora que atua na medicina da cooperativa, que envolve a família Copacol, cooperados e colaboradores, como que a doutora vê a importância da cooperativa se preocupar com a mulher, principalmente nesse mês de outubro, que é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama? Como que a doutora que atua na medicina da Copacol, na medicina do trabalho, vê a preocupação da cooperativa com essas campanhas que ajudam hospitais e também uma melhor condição ao paciente? Bom, a Copacol é sempre, né, uma empresa fantástica, né, Xavier? Eu sou suspeita por trabalhar aqui já há tantos anos, mas ela contribui sempre nas campanhas do outubro rosa, né, como se sabe, e não só no mês de outubro. Nós proporcionamos mamografia para algumas pacientes aqui uma vez ao ano, através do caminhão que vem até aqui, o caminhão do SESI, não só a mamografia, exames preventivos de colo de útero, então aquela paciente que não teve acesso, né, à mamografia fora da Copacol, a gente oferece essa possibilidade. Então é uma empresa muito preocupada com a saúde das nossas colaboradoras, sempre passamos informações também, na medida do possível, às associadas, que são também muito importantes, e às mulheres de uma forma geral, né, quando a gente fala das nossas colaboradoras, claro que tem uma importância para nós muito grande, mas a gente tenta passar a informação para que ela abranja o máximo de mulheres possível. A lei do câncer de mama é o que tem o maior índice de contaminação nas mulheres, né, o câncer de mama é o que mais afeta a mulher. Mais incidente. Mais incidente, isso. Qual o outro câncer, qual o outro órgão que pode ser também, depois do de mama, ser afetado na mulher? O câncer de colo de útero, né, Xavier, então a gente... O tratamento do câncer de colo de útero é mais fácil, vamos falar assim, de tratar do que do mama? Eu não te diria mais fácil, mas também como mama, o diagnóstico precoce é fundamental. Fundamental. E hoje, o que nós temos muito importante em relação ao câncer de colo de útero, a vacina do HPV. Então, todo mundo pergunta, mas tem vacina para câncer? Sim, nós temos a vacina contra o câncer de colo de útero. O HPV é o principal fator de câncer de colo de útero. E já para o de câncer não tem vacina? Não, não. Eu falo da vacina porque existe sim essa vacina, né? Então, muitas pessoas falam assim, não, mas não tem uma vacina contra câncer. Tem, tem sim, a do HPV. A do HPV é uma vacina que previne câncer. Então, quando a gente... E outra, ela está disponível na rede pública de saúde para meninas e meninos a partir de 11 anos de idade. Hoje, nós sabemos que essa vacina é realizada de forma gratuita. Então, Xavier, eu falo assim, tem muita gente que ainda tem receio de fazer vacina. Vacina é o que nos salva, né? E está aí a prova da vacina do HPV. O câncer de colo era o segundo mais frequente de colo de útero. Hoje, ele não é o segundo, ele é o terceiro. Então, um outro tipo de carcinoma que muito atinge também homens e mulheres é colom, que é intestino. Colom e reto. Então, quer dizer, com a vacina, o decolo de útero já foi para terceiro lugar. Então, quer dizer, a vacina tem o seu papel? Com certeza e fundamental. Como que a doutora Carla, especialista, mastologista e também ginecologista, como vê o futuro do tratamento do câncer? Pode haver no futuro um tratamento também com vacina? Uma prevenção com a vacina para o câncer de mama? Xavier, a vacina... Assim como tem para o colo de útero, pode ocorrer também futuramente com o avanço da medicina? Na verdade, assim, o fator causador sempre é a chave, né, Xavier? Então, a gente sabe que o colo de útero é o HPV. Então, foi desenvolvida uma vacina para o HPV. O câncer de mama, como ele é multifatorial, então, você, né, programar, você, né, ter essa expectativa. A expectativa que nós temos que ter é de orientar as nossas mulheres para que façam mamografia. Eu falo para todas as minhas pacientes no consultório, você pode atrasar qualquer coisa, menos a data da sua mamografia. Mamografia é fundamental porque você pode pegar uma lesão de 4 milímetros, mas você pode, no intervalo de um ano, essa lesão de 4 milímetros evoluir para 4 centímetros. Então, quer dizer, o diagnóstico precoce é o fator... É o que vai ditar a regra do tratamento. É o que vai ditar a regra do tratamento e também a agressividade do tratamento. Lesões muito pequenas, só a ressecção, muitas vezes, é o suficiente. A ressecção, a hormonioterapia posterior, então, tem pacientes que fazem a ressecção que não precisam de radioterapia, quando são lesões muito pequenas e in situ. Agora, quando tem casos na família, outras pessoas da família são mais... estão mais propícias também a ter a doença ou isso não tem nada a ver? A questão hereditária. A questão hereditária. Quando nós falamos de carcinoma, mama hereditário, 10% são carcinomas hereditários. E a grande maioria são carcinomas 90% esporádicos. Portanto, os genéticos são a minoria. Porém, esses que são a minoria, quando na família, na descendência, mãe teve, tia teve, irmã teve, hoje nós temos testes genéticos que são realizados... Que comprovam isso. Que podem, inclusive, dizer, olha, você tem uma probabilidade muito maior de desenvolver a doença, né? Só que, claro... Já pode anteceder a doença. E até a maneira do segmento dessa pessoa será diferente. Ela fará exames diferentes. Então, hoje, a chave para o diagnóstico de mama, mamografia, ecografia das mamas e axilas, e nós ainda temos a ressonância, que também é um exame muito importante. Só que algumas pacientes me falam, Carla, eu quero fazer logo a ressonância. A ressonância não é mais importante que a mamografia, porque a mamografia pode detectar aquela lesão não palpável e o único exame que irá identificar será a mamografia. Então, por isso que ela tem uma importância, a ressonância não é superior. Um exame complementa o outro. E qual que é o período indicado para que a mulher faça a mamografia? Um prazo entre uma mamografia e outra? A primeira mamografia tem que ser realizada, que a gente chama de mamografia de base, aos 35 anos de idade. Se essa mamografia for normal, você fará uma nova mamografia a partir dos 40 anos. Dos 40 anos acima, todo ano tem que ser feita a mamografia. Independente da mamografia anterior ser normal, você tem que fazer uma nova mamografia. 40 anos para mais, anualmente mamografia. Tá, nós estamos falando da mulher agora no começo da nossa conversa, nós comentamos sobre também o câncer de mama no homem. O homem também deve fazer esse exame periodicamente para acompanhar também ou não é necessário? Não, Xavier, o homem, o que a gente sempre fala? Olha, no banho, o homem também tem que se tocar, né? Então, se ele fizer o toque na sua mama e perceber que tem algo diferente, ele precisa procurar o mastologista. Por quê? Porque a incidência no homem é muito baixa, né? Então, é... São raros, né? É um... O câncer de mama no homem é raro, então ele não tem essa necessidade de rastreamento como a mulher, que já a gente não está falando na mulher... E o tratamento dele também é mais fácil, ou não? É muito semelhante ao da mulher. Depende do tamanho, também é a mesma. A chance de cura depende, né, Xavier? Depende do tamanho da lesão. Então, a gente... Quando você tem uma lesão palpável, é diferente de uma lesão não palpável. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Carla no podcast Copacol, falando sobre o câncer de mama e falando também agora, diretamente para as mulheres que trabalham na Copacol. Como que é a procura? Elas estão conscientes dessa questão? Estão conscientes da prevenção? Elas procuram o departamento de saúde da Copacol? Elas procuram o seu médico, a sua médica? Como que a doutora acompanha essas mulheres no dia a dia, na vida delas, com relação à prevenção do câncer? Nos exames periódicos, nós sempre alertamos da importância de fazer a mamografia, de ter o seu preventivo de colo de útero em dia. então sempre que ela vem até o SESMIT e nas campanhas mesmo, no mês de outubro a gente orienta a realização de mamografia, mas como eu falei anteriormente, Aver, não é só no mês de outubro, a preocupação com câncer de mama é o ano todo, né? É todo dia, né? Então é todo dia, anualmente, mamografia, consulta ginecológica, a mulher precisa desse cuidado. E o autoexame das mamas que deve ser feito preferencialmente após a menstruação, naquelas mulheres que menstruam, naquelas que não menstruam, eu sempre falo, escolha um dia do mês para você fazer o exame e faça, não é, a realização desse exame não é para você encontrar lesões, mas claro que se encontrar para procurar também mais rapidamente o tratamento, mas o objetivo é o autoconhecimento, é o conhecer o que que anatomicamente, né? É dela e o que que, opa, isso aqui eu palpei o mês passado não era assim. Então já alerta, né? Que ela precisa procurar um médico para ser melhor avaliada. Nós comentamos sobre os fatores de risco, um dos fatores que me lembrei agora, que veio à cabeça agora, a má alimentação também influencia? Com certeza, né, Xavier, o consumo só de carboidratos, de frituras, gorduras em geral, então eu falo, hoje em dia a gente, a gente acaba, a gente come demais, né? Então se você parar para analisar, a refeição não deve ser repetida, o cérebro da gente com aquela quantia de comida é o suficiente, porém, a gente muitas vezes tem a mania de repetir o prato, repetir o doce, então isso vai acumulando e a gordura é um fator de risco, então tanto que no consultório a gente estimula, você tem que fazer um fortalecimento muscular, você tem que caminhar, você tem que colocar o teu corpo em movimento, que é uma maneira de você prevenir, não só o câncer de mama, abolir o tabagismo, né, que é algo tão ruim para toda a nossa sociedade, o tabagismo não é só o câncer, né, são N fatores, as questões cardíacas, as questões cardíacas, e o cigarro é uma droga, ele causa dependência, então por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em parar de fumar, como o álcool, né, então a partir do momento que a ingestão é superior, ele se torna um problema muito grande de saúde, não só para a parte dos carcinomas, mas principalmente para o coração, o coração é a nossa principal causa de morte, né, supera todos os cânceres, então realmente a gente tem que cuidar do coração também, né. Agora, doutora, uma outra pergunta que me vem à mente agora em relação a etnias, as raças, as pessoas de uma determinada raça com a outra determinada, a gente fala raça, mas não é isso, né, etnias, né, as pessoas, tem um grupo de pessoas que desse tipo de etnias é mais comum a doença do que a outra, como que é? A cor da pessoa, a cor da pele também influencia? Não, a cor não é um fator assim fundamental, mas tem algumas etnias que realmente são mais propensas, né, a descendência europeia, a descendência judaica, tem, realmente tem uma propensão maior a câncer de mama, principalmente, né? As mulheres índias, a gente não sei se é mito ou se é verdade, né, que as mulheres índias, por elas amamentarem mais, elas têm uma incidência menor de câncer? É, a amamentação é um fator de proteção, né? Mas isso é comprovado ou não? Isso é comprovado. É comprovado? Comprovado. A amamentação é um fator de proteção contra câncer de mama. Mas é comprovado que as índias, as mulheres índias têm menos incidência devido a isso? Não, não só por isso. As índias, o que que a gente, qual que é a dúvida que fica também? Quando que é feito o diagnóstico e se é feito o diagnóstico nessa população? Porque a índia, ela não procura tanto o serviço de saúde como a... A medicina do índio é a medicina lá do... Das ervas, do ambiente. Então, claro que o fator amamentação delas é fundamental. Mas tem a questão do... É feito o diagnóstico? Ou a incidência, entre aspas, é menor porque o diagnóstico não é feito? Então, fica essa dúvida, né? Muito bem, doutora Carla. O nosso bate-papo, o nosso encontro com o nosso podcast, Copacol, tá ficando por aqui, mas antes da gente encerrar essa conversa importante sobre câncer de mama, estamos falando sobre isso. Pra concluir, que mensagem a doutora Carla Pitol deixa às mulheres que estão nos acompanhando sobre a importância de se cuidar, de se prevenir contra o câncer de mama? Bom, o que eu falo pra todas as mulheres é que consultem, a sua obrigação é fazer uma consulta anualmente, fazer a sua mamografia, sempre que você perceber algo de diferente nas suas mamas ou em qualquer outra parte do seu corpo, procure um médico pra ser orientado qual que vai ser a melhor forma de tratar. Então, se você faz, principalmente falando de mama, a sua mamografia anual, a chance de você detectar uma lesão inicial e a chance de você sofrer muito menos com o tratamento, com certeza será bem maior. Então, faça mamografia uma vez por ano, a internet é ótima, porém, ela traz informações que são muito destrutivas em alguns momentos, principalmente se falando de mamografia. A mamografia não é um exame que faz mal, a mamografia, pelo contrário, ela salva vidas. Doutora Carla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite pra vir explicar, pra orientar as mulheres, principalmente com relação a essa grave doença que atinge mulheres em todo o Brasil e também no mundo. Muito obrigado. Fica à vontade. Obrigada, Xavier. E só pra falar um pouquinho da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, juntos somos mais fortes contra o câncer de mama. Essa é a campanha da Sociedade Brasileira de Masto, então a gente tenta passar isso pra todas as pessoas. Juntos somos mais fortes em tudo, inclusive no câncer de mama. Isso. Juntos somos mais fortes pra combater o câncer de mama. Pra combater, isso. Doutora Carla, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer você que nos acompanha, que nos acompanhou nessa conversa. Espero que nós possamos ter tirado suas dúvidas, pelo menos amenizado um pouco as suas dúvidas com relação ao câncer de mama. E fica o nosso alerta. A prevenção ainda continua sendo o melhor remédio, né? Com certeza. Muito obrigado você e não esqueça de compartilhar o nosso podcast com seus amigos, nos grupos. Dê um like lá, inscreva no canal Copacol no YouTube e acompanhe o nosso podcast Copacol. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro com mais um podcast Copacol. 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 Copacol.